Você busca a felicidade ou aproveita a jornada? Angus Deaton recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2015 ao analisar consumo, pobreza e bem-estar e demonstrar que a felicidade não é diretamente proporcional à renda. O bem-estar está diretamente relacionado com a forma pela qual direcionamos as nossas próprias vidas e lidamos com as externalidades. E qual é a relação entre liberdade e felicidade? Um indivíduo livre é aquele que não trata os outros como mestres ou escravos, mas como iguais e independentes. É aquele que lida com outros através de trocas livres e voluntárias, trocas essas que beneficiam ambas as partes pelos seus próprios julgamentos. Independente do nosso componente genético, nossas experiências e outros fatores que não temos controle, a liberdade nos proporciona poder de escolher e, com isso, o poder de treinar o nosso subconsciente. Fazer com que a escolha de ser feliz seja um processo automático. E como isso é feito? Para nos explicar, convido ao palco Tautsefani. Estão me faltando um aparelhinho para trocar os slides. Aqui. Olá a todos. Vindo depois de um mágico e um hipnotizador, eleva bastante o nível da apresentação. Eu não quero hipnotizar ninguém, mas transmitir ideias radicais. Então, um pouco sobre mim. Eu sou um CEO não tão tradicional de uma organização filosófica. Eu tenho um background de negócios, construí empresas em software e educação. Então, quando eu li a RAND, quando eu estava completando 40 anos, ela revolucionou a minha vida e me ajudou a redescobrir a mim mesmo, a minha jornada. E assim que eu vendi a minha empresa no Silicon Valley, eu me dediquei à filosofia. Então, quando você pensa em filosofia, parece lembrar de coisas obscuras. Mas hoje eu vou transformar a filosofia em algo real, aplicável e controverso. E espero que vocês aprendam algo sobre você, sobre as suas vidas e sobre a luta pela liberdade e pela felicidade. Se depois de 45 minutos vocês não tiverem aprendido nada, eu terei fracassado. Então, é um nível bastante elevado. Então, todos nós queremos lutar pela liberdade. Queremos lutar pela liberdade. Eventualmente, todos vocês querem ser felizes. Eu posso fazer uma afirmação que o entendimento do que significa felicidade é muito filosófico. E muitos de vocês não entendem o que é necessário para chegar à felicidade. Eu vou começar falando sobre um pré-requisito da felicidade, que é a liberdade. Então, nós estamos perdendo. Vocês concordam que nós estamos perdendo a batalha? Eu vejo muito sim e não. Nós estamos perdendo. Nós estamos caindo de cara no chão. Será terrível. 10, 20 anos à frente, o Brasil será um país socialista. Vocês não conseguirão mais ganhar salários, perderão suas liberdades. E eu sei exatamente por quê. É porque nós não sabemos combater o inimigo. Vocês acham que sabem, mas vocês não sabem. Em seu negócio, se o seu concorrente tem uma estratégia melhor que a sua, você perderá. E o seu inimigo tem uma estratégia muito menor que a sua. E é por isso que está ganhando. E eu vou explicar para vocês o que a esquerda tem feito nos últimos 100 anos e por que nós perdemos praticamente todas as nossas liberdades e o capitalismo. E tentarei dar uma receita para mudar essa estratégia para lutar pela liberdade. Essa é uma conferência sobre protagonismo. e os protagonistas seguem uma jornada e têm sucesso nisso. E eu quero ser um protagonista. Deixa eu lhe contar uma pequena história. Imagine que você está vivendo em uma ilha chamada São Paulo. Ela é muito pequena. e você vive nessa vida, a vida é boa, você caminha na rua, todo mundo está feliz, é uma vida maravilhosa nesse pequeno lugar chamado São Paulo. Mas, de repente, algumas coisas acontecem. ventos começam a vir da esquerda, da direita, são tempestades, tudo está perturbando a sua vida na ilha e as coisas estão começando a ficar pretas. vocês começam a ver novas ideias que vocês conhecem, pessoas falando em uma nova linguagem. As pessoas começam a se ofender, a se tornar tribais, umas acusando outras de serem racistas, terríveis, misóginas. e, de fato, isso acontece na realidade. As coisas estão ficando sérias. Pessoas estão sendo canceladas, pessoas vão nas ruas falando de justiça, agindo, destruindo propriedade, reagindo à esquerda e à direita, se tornando tribais, todos contra todos, e você não entende de onde isso está vindo. Por quê? E isso vai chegar nas ruas da sua casa e você vai ver coisas que nunca pensou que teria visto. Então, você está em casa pensando o que eu posso fazer? Você está muito preocupada, você tem uma vontade de combater isso, mas você não sabe, você está confuso. Então, vamos sair um pouco da ilha. O que nós podemos fazer? A Ayn Rand nos deu muitas respostas, mas ela estava exigindo que você verificasse as suas premissas, tudo o que você aprendeu, se é verdade ou não, e reconsiderar. eu assumi como CEO do Ayn Rand Institute, poderia ter construído outra empresa, ganhado milhões de dólares, mas nós precisamos mudar as coisas. Eu entendi, estando em contato com filósofos e e mesclando isso com o meu conhecimento executivo, eu chamo os físicos das ideias. Todos aqui são ex-engenheiros da sua própria vida. Todos nós temos uma filosofia, explícita ou implícita. Você opera com um código moral que lhe diz como agir, seja implícito ou explícito. Então, eu construí um sistema que é, de certa forma, não fui eu, foi o Rand, mas eu estou tentando transmitir ele para você e eu peço que vocês mergulhem comigo por 40 minutos para ir fundo comigo, para empreendermos de onde viemos, sobre o que ensinaram. Então, a Rand escreveu em Filosofia Runitzit, que explica por que todo mundo precisa de filosofia, o que podemos fazer? O que você pode fazer para tornar o mundo melhor? Então, se você puder ler, se você está seriamente interessado em lutar por um mundo melhor, comece identificando a natureza do problema. A batalha é principalmente intelectual, filosófica e não política. A política é a última consequência, implementação prática das ideias fundamentais, metafísicas, epistemológicas e éticas que dominam a cultura de uma determinada nação. Você não pode combater ou mudar as consequências, combater ou mudar a causa. Nem pode tentar qualquer implementação prática sem conhecer o que deseja implementar. Então, se você está concorrendo em uma empresa, no mercado, você precisa conhecer os seus concorrentes, as regras do jogo. Se você quer lutar por liberdade, eu peço que vocês entendam que a luta não é política. Se vocês acham que vão vencer na política, esqueçam. Vai melhorar um pouquinho, talvez Bolsonaro ganhe, fique mais fácil para fazer negócios, mas logo, logo vai voltar para o socialismo. os socialistas são os bons, são os caras legais. Nós estamos falando de disputas epistemológicas e éticas, não políticas. Então, em qualquer conflito intelectual, você não precisa converter ninguém. A história é feita por minorias ou, de forma mais precisa, a história é feita por movimentos intelectuais, os quais são criados por minorias. Quem pertence a essas minorias? Qualquer pessoa que seja capaz de se preocupar ativamente questões intelectuais. Aqui, não é a quantidade, mas a qualidade que importa, a qualidade e consistência das ideias que se está defendendo. Então, a batalha não é por milhões de pessoas. A maioria das pessoas não pensa nesse nível abstrato. elas herdam de sua cultura e praticamente funcionam no piloto automático. Se vocês querem vencer essa batalha, vocês precisam entender que é uma batalha intelectual. Todos vocês escolheram estar aqui para aprender e se envolver com as ideias da liberdade. Eu aplaudo vocês, mas, por favor, entendam que para ganharmos essa batalha, nós temos que ir mais fundo na filosofia e não precisamos convencer milhões. Só precisamos fazer o que a esquerda fez, formar os intelectuais que influenciam a academia, nos negócios, em todas as áreas de influência, incluindo juízes, políticos, e treiná-los para levar adianta as ideias corretas. eu quero dar a resposta da Rand para vocês sobre quem é o novo intelectual. Ela disse que a única pessoa que pode nos salvar é o novo intelectual. Então, assistam. ela explica o que é que a liderança em qualquer cultura, não só na arte, mas na literatura, na moralidade, na política, na economia, este tipo de liderança deve ser providido por o que você chama os intelectuales profissionais. Eu me perguntei o que você quer dizer pelo termo profissionais intelectuales. Quem são eles? Os intelectuales intelectuales são, na verdade, os agentes da arma que o comandante é o filósofo. O filósofo, o homem que define as básicas fundamentais ideias da cultura é o homem que determina a história. E profissionais intelectuales são todos os quais profissiones lidam com a humanidade, as estudes de homem, como a fisical ciências. Os intelectuales de todas suas profissionais carry para o resto da cultura, para o resto da sociedade, a filosofia premissão, as ideias que foram definidas pelo filósofo. Por isso, eles são as transmissões. Eles são os que determinam os objetivos, os valores e direção da cultura. Então, ela está dizendo que o chefe, o comandante, é o filósofo, que define as ideias. E os transmissores são os intelectuais influentes que levam à cultura e a cultura reproduz. Pode ser liberdade, pode ser o nazismo, a idade média, a renascença, iluminismo, sejam quais forem o que definam os filósofos daquela época, essas ideias serão transmitidas pelos filósofos na cultura, os intelectuais na cultura. Podemos ver qualquer coisa, riqueza ou pobreza. vocês estão executando ideias. O que vocês acham que é certo é o que vocês farão. E as pessoas que determinam o que vocês acham que é certo são os filósofos. A questão é você definir a sua ética, é saber se você escolheu a sua ética ou não. Vamos voltar para ele. Uma nova perspectiva sobre ela. O que você está vendo na política, que são os ventos, os tumultos, é muito mais profundo. É só 10% a política. A política é o que está acontecendo agora. As notícias. O que importa o que acontece hoje? Vá mais fundo. Vá para a ética, que pergunta o que é o bom. O que é o bem. É correto lucrar? Você vai pedir desculpa por lucrar, porque o bom é se preocupar com os outros? se você pegar o livro, a nova tradução da virtude e do egoísmo, então ela está dizendo que ele está confundindo vocês. Ser egoísta é cuidar de você próprio. Vocês escovaram os dentes? Por quê? Porque vocês são egoístas, porque você quer se preocupar com a sua vida, a sua manutenção, a sua sustentação. mas eles trouxeram outra ideia que é não cuidar dos outros, que é totalmente diferente. Não faz parte da mesma palavra, mas hoje vocês estão misturando as duas coisas. Então, sempre que eu sou bom para mim e não estou preocupado com os outros, eu sou ruim. E ela está dizendo que isso é uma traição moral, que é preciso separar essas duas coisas e verá que uma coisa depende da outra. Se eu cuido de mim mesmo, isso é o bem, eu sou moral. Se eu lucrar o máximo possível, ser o melhor que eu posso ser, e se eu quero ser racional e bem para mim mesmo, eu devo cuidar dos outros também. Pense nisso. É uma falsa dicotomia pensar que ser bom para si mesmo e ser bom para os outros é contraditório. Se você é legal, é racional e quer ficar mais sozinho, não tem problema. Mas nós temos toda aquela ética religiosa que nos diz pense nos outros, isso é o bem. Então você tem que repensar isso. Mas isso não é suficiente. Você acha que a esquerda está vencendo só no nível ético? Ela está temológica também. Eles estão agora desafiando o que é verdade. O que é verdade? Então você pode saber o que é verdade? Você acha que isso é estúpido? Não. Isso é a coisa mais inteligente possível. Se você pode treinar uma criança para pensar que a realidade não é um padrão de verdade, você pode treiná-los para ser o que você quiser. Você pode treiná-los para matar judeus raças. É assim que se controla a mente. Eles estão atacando na epistemologia. Eles vão ganhar. Se vocês querem recuperar a liberdade, vocês precisam entender que uma coisa depende da outra. Nós precisamos retomar o valor dos conceitos. Um homem é um homem. Uma mulher é uma mulher. A realidade é realidade. Racismo é racismo. Se você acha que o movimento Black Lives Matter, e que as outras vidas não importam, você é racista. Se você está tentando unir pessoas não pelo que elas são, mas por cor de pele, nacionalidade, você é um racista. Você é um tribalista. Todos nós somos indivíduos. Mostre-me uma pessoa igual à outra. Nós não somos formigas, nós somos indivíduos. Todos são diferentes. e lá eles vão mais a fundo ainda, refletindo sobre o que é real para a metafísica. Isso vai mais a fundo ao que é real. Nós estamos aqui ou nós estamos imaginando? Isso é o quão filosófico se torna. Metafísica, epistemologia, ética e só depois a política. A política é só uma derivada disso. Permita-me dar uma lição de história em três minutos. Tudo que você precisa saber. A história humana é uma luta entre duas perspectivas, Platão e Aristóteles. Vocês conhecem essa pintura de Rafael, a escola de Atenas? Deixa eu tentar dar um zoom. Platão está apontando para cima e Aristóteles para baixo. Então essas são os dois princípios filosóficos que existem. Um está dizendo que tudo vem de cima, você precisa ser revelado para você, é o pai de todas as religiões, inclusive a esquerda, uma religião subjetivista. Então Aristóteles, o pai da ciência, lógica, tecnologia e tudo o que é bom, está dizendo que não. Nós podemos conhecer a realidade com o poder da nossa mente, com o poder da lógica. Ele inventou a lógica. A e A. Se isso é um aparelhinho, é um aparelhinho, não pode ser outra coisa. E essa é uma realização. Nós podemos conhecer a realidade com o poder da nossa mente, tudo o que está ao nosso redor, e que tudo a riqueza que está ao nosso redor é produto disso. infelizmente muitas pessoas pensam que vem lá de cima, de outra dimensão, mas está tudo aqui, pessoal. Então, vamos lá, mais um pouco de história. Teofrasto é o senhor do liceu, que era a escola de Aristóteles. Então, ele está tentando propagar na Grécia antiga as ideias de Aristóteles. Mas Platão é mais popular, então Roma também aceita o neoplatanismo, há uma fusão entre várias coisas, surge Jesus Cristo, cria o cristianismo, torna essa grande religião, e aí vem as idades das trevas. Então, por milhares de anos, em muitas casas havia água potável, água corrente, e na idade das trevas sumiu. Então, o PIB da Grécia antiga só voltou em 1800. Então, veja quanto tempo de atraso. Então, é Tomás de Aquino que descobre Tomás de Aquino e descobre Aristóteles e como tenta fundir fé com razão. E esse esforço gera o renascimento. Ele tenta pensar de forma lógica sobre o mundo. vem Galileu, Kepler, Newton, que traz diversas evoluções que redescobre Aristóteles e o entendimento da realidade. Mesmo assim, todos esses caras ainda acreditam em religião e daí a razão surge na política. Então, tudo isso pode se transformar em direitos individuais. Locke consegue inspirar Jefferson e os pais fundadores e chegamos à revolução política da América. Mas, no mesmo ano em que nascem os Estados Unidos, Kant traz Platão de volta. A fé vai acabar. Eles vão destruir a fé. Como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos derrotar Aristóteles? Ele publica uma coisa chamada a crítica da razão pura. Nós vamos provar que a razão é inútil. Por quê? Porque a realidade não existe. Não conseguimos conhecê-la. Ele criou a esquerda. Ele criou o subjetivismo. por que o objetivismo é chamado assim? Porque é o oposto de Kant, do subjetivismo. Ou existe ou não existe uma realidade objetiva. Se você falar com o cristiano verdadeiro, ele diz que não há algo a saber. Cada um tem a sua verdade. Então, Hegel propaga isso, o que torna fascismo. Karl Marx se baseia na mesma coisa. Leva isso para a economia. Surge Rússia, União Soviética, pessoas mortas. Então, surge um fenômeno chamado Rand. Talvez seja preciso mais de 50 anos para entender. Se falarmos de quatro gênios da filosofia, existem Platão, ele é ótimo em várias coisas, Aristóteles, Kant, e Platão e Rand. Então, eles dizem, então, eles não podiam, ela diz que não conseguia ter desenvolvido uma filosofia tão boa se não tivesse tido a revolução industrial. Então, esse é o poder da mente da revolução industrial. Então, mais uma citação. um conflito político é apenas uma luta de espadas. Um conflito filosófico é uma guerra nuclear. Então, vocês querem lutar com mosquete ou vocês querem ter a arma de uma forma positiva, claro, o poder de uma arma nuclear? Então, é assim que ocorre o conflito. É por isso que eu me dediquei a criar o Irant University. Então, se vocês querem capitalismo, prosperidade, avanço, você precisa entender que, na base, temos liberdade e direitos individuais que é baseada numa moralidade do interesse racional. Ela é algo novo. é como Steve Jobs, ela está dizendo, espere, existe inovação na filosofia, escutem, o que os teus pais falaram que era o bem, não é necessariamente o bem. Repense, decida por si mesmo. E o auto-interesse racional é bom, seja egoísta de uma forma boa, cuide de outras pessoas porque é bom para você, não porque seja um dever. O padrão é a minha vida. quando eu morrer, tudo morre, o mundo morre comigo. E isso é baseado na epistemologia da razão. Use sua mente, é o seu meio de sobrevivência. Um esquilo, vive com as funções de um esquilo. Nós vivemos pelo poder da nossa mente, da nossa razão. Use todo dia. Então, meu objetivo, a minha missão é ser como uma pessoa que detecta chama. Eu tornei meu trabalho identificar as pessoas que podem fazer esse trabalho. Então, nessa proposta, nós já temos mais de 100 alunos. Nós ensinamos filosofia e literatura, arte, todas as humanidades que podem torná-los os melhores comunicadores das ideias que permitem escrever e interpretar os eventos da realidade num nível mais profundo para ter a munição para entrar no verdadeiro conflito. Então, se você é jovem, interessado e quer aprender mais, vem, estudem conosco. Nós estamos unindo, fazendo parcerias e atraindo pessoas para essa iniciativa. Nós estamos preparando as pessoas para lutarem nessa luta. Tente entrar numa faculdade, por exemplo, de filosofia. Você vai ficar enojado com o que está sendo ensinado. Se vocês não leram nenhum desses livros, leiam. Eles mudaram a minha vida. Quando eu fechei a última página de Anacente, que eu li depois da Revolta de Atras, eu saí do meu emprego. Eu comecei a minha própria empresa, comecei uma nova jornada, fiquei mais rico, feliz, mudei algumas relações da minha vida para melhor, e depois de ganhar muito dinheiro, eu decidi palestrar, me tornar um filósofo. Eu tenho um podcast chamado O Homem Mais Feliz do Mundo. Eu não estou competindo com ninguém, eu sou mais feliz que eu posso ser, e você pode aprender com Rand. Então, por favor, no próximo mês, eu trarei todos os meus especialistas, estaremos dois dias em São Paulo, na conferência, na Rand Conference, 22 e 23 de setembro, no Teatro B32. Vem, venham conosco, sejam nossos convidados. estaremos por dois dias, vocês podem perguntar o que quiserem, se você é religioso, traga sua religião, vamos lá, façam perguntas e sejam esperados por nós, para perceber que nós precisamos mudar nossa estratégia, não percam o tempo com política. Eu respeito Hayek, Mises, vocês, eles explicam o que está acontecendo, mas não porquê. Onde é que está a mão invisível? Então, nós estaremos aqui, e eu amo vir para o Brasil, porque existe um senso de vida que sinto está sendo perdido em outros lugares, de querer lutar, proteger a liberdade, trabalhar para a felicidade humana. Vamos lá, eu tenho mais uns 15 minutos. eu queria falar para vocês sobre felicidade, porque não se trata só de lutar pela liberdade. Vamos supor que nós estamos saindo desse teatro e que o Brasil se tornou um paraíso libertário. Os governos desapareceram, só estão gerindo suas funções clássicas, não interferem na economia, podem fazer o que vocês quiserem. você ainda tem a pergunta, o que eu vou fazer agora com a minha vida? Então, nós resolvemos o problema da liberdade. Eu quero lhes dizer quão poderoso é se aprofundar na filosofia, por que é importante se aprofundar nisso. isso. Então, vamos falar de felicidade. O que é um ser humano? Vocês conhecem esse animal querido? Eu sempre vejo no meu pátio. Eles têm os meios de sobrevivência, de encontrar nozes, cavar e viver com esquilos. Essa é a natureza dele. Então, se você quer ter sucesso com esquilo, você tem que saber onde achar as nozes, cuidar para não ser comido por uma outra predador e ter uma vida de esquilo. Então, largue esse bebê na floresta. O que vai acontecer? Ele vai morrer. Qual é o meio de sobrevivência desse animal? Como nós conseguimos controlar o mundo quando nós corremos mais lento, nós somos mais fracos que a maioria dos animais? vocês sabem como fazer roupas, como produzir a comida que a gente amesa, o aparelhinho, está tudo aqui dentro, nossa habilidade de conceptualizar. Então, deixe-me ser mais claro sobre isso que se chama a mente humana. A característica essencial do homem é sua faculdade racional. A mente do homem é o seu meio básico de sobrevivência, seu único meio de obter conhecimento. O que é isso? O que são essas garrafas? Garrafas, são garrafas, de modelos diferentes, tamanhos diferentes, mas você com a sua mente, que muitas vezes você não dá muito valor, vocês conseguem conceptualizar todos esses existentes em uma palavra. O que vocês fizeram foi pegar vários existentes, abstraindo da realidade e criando uma palavra que representa todas elas. Esse denominador comum desse existente é um o que é uma mesa? Pode ter três ou quatro pernas, quadrada, redonda, pode ser qualquer coisa. Você abstrai da realidade. Então, esse poder é nosso medo de sobrevivência. Permita-me ser filosófico. Pense que a função da nossa mente é desenvolver conceitos para entender a realidade e reduzir a realidade em palavras que podemos lembrar e assim temos a linguagem. Se queremos ser racional, nós usamos as palavras para descrever a realidade. Se você quer destruir sua mente, você invente coisas. Então, se eu explicar para você como corromper a palavra egoísmo, isso eu posso... Se eu juntar coisas diferentes numa mesma palavra, eu destruo a mente. muitas vezes vocês dizem coisas que não sabem o que significa. Tente explicar o que é justiça social para uma criança de 4 anos. O que isso significa? Você não pode. Você pode, sim, mostrar o que justiça significa. Bom, veja, essa pessoa quer comprar pão e essa pessoa fez o pão. Então, ela está dando o pão e está recebendo o dinheiro em troca e aí ele pode comprar outra coisa. Então, você tem o que merece. Isso é justiça. Então, eu peguei um termo muito abstrato e eu reduzi até a realidade. Então, se o cara correr e não pegar o pão, isso é injustiça, porque o padeiro ficou sem o pão e sem dinheiro. E a criança de 4 anos vai entender. O que a esquerda está fazendo é inserindo novas palavras que não se referem a nenhum existente na realidade. Essa é a batalha epistemológica que está tentando destruir a sua mente e o seu nível de inteligência, de entendimento da realidade. São essas pessoas que defendem que o socialismo é bom. Tente a palavra igualdade. Você pode mostrar o que significa igualdade? o que significa ser igual a outra pessoa? A mesma quantidade de dinheiro? A mesma altura? O que são os campos de concentração no Cambodha? É ela tentar implementar a igualdade no Cambodha. Se você fosse alto, eles atiravam em você. Se tinham óculos, eles atirariam em você. se você quer ver pessoas morrendo, lutem pela igualdade. Igualdade é um anticonceito. Ele basicamente não descreve nada na realidade. Então, a sua habilidade de chamar uma garrafa de garrafa é o seu poder. Sempre que alguém diz que nós lutamos pela igualdade, pergunte, o que é isso que vocês estão lutando. Vocês estão inventando algo que não existe. É assim que precisamos lutar. Eu quero combinar com a felicidade. O que você pode fazer? O que é felicidade? Cada um define de uma forma. Então, como você ser feliz se não sabe o que é? O que significa? É preto e branco. O mundo é preto e branco. E tudo que tem a ver com as reações. Então, vamos ser mais científicos sobre felicidade. Então, felicidade é o estado de consciência do qual procede da realização dos seus valores. Então, ela diz que, primeiro, não é o tempo, é um clima, é um clima, é um estado de consciência. que, pareço feliz. Eu não estou pulando de alegria, não buscando prazeres. Eu sei quem eu sou, porque estou fazendo as coisas que faço, estou feliz com os meus valores, estou perseguindo eles. E o resultado é felicidade. Então, a primeira coisa que ela pede que você descubra, o que é importante para você? Cada resposta é diferente. vocês são indivíduos. Vocês podem amar o oposto das pessoas que estão ao seu lado. Pergunte a si mesmo, compre um caderno, comece a escrever, pergunte-se, o que é importante para mim? Em que eu encontro significado? Pergunte-se, por que eu gosto disso? Muitas das coisas que estão lá, não são suas nessa lista. ensinaram a vocês a gostarem disso. Descubra seus valores. Segundo, vá atrás e busque os seus sonhos, os seus valores. Toda jornada heróica tem três partes. Eu sei o que quero, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Esse é o resumo de todos os filmes que nós vemos. Essa é a jornada heróica. Conquista, vai ser difícil, você não precisa abrir a sua própria empresa. Você pode ser o professor, seja o melhor professor. Você não pode terceirizar. É uma consequência do seu projeto, de saber quem você é, então, assim você é feliz. Eu não trocaria minha vida por nenhuma de outra. E eu não posso pensar em outra realidade em que sou mais realizado do que sou. limpe seu sistema de valores, descubra quais são os seus valores, não faça concessões. Quero inspiração? Leia a nascente e se pergunte, como o Lord Work é esse tipo de pessoa? Significa que eu sou bom em viver, eu me conheço, eu tenho um significado claro de quem eu sou. Eu sou orientado para valores, com uma atitude que ama a vida. Por que você se preocupa com coisas ruins? Não perca tempo com o seu tempo que é tão escasso. Foque no que é bom, foque no que é importante. Esqueça das pessoas ruins em sua vida, da política, a menos que o seu valor seja lutar na política. seja efetivo na busca de seus valores. Tenha um senso de propósito, controle e urgência. Não perca tempo, não espere chegar aos 70 anos. Não fique procrastinando. Viva sua vida. Por que fazer o que você quer, o que é fazer na vida? Vamos lá. Então, realização é uma realização. Se um esquilo deitasse, um pássaro viria e comeria. A felicidade é conquistada. Eu acho que vocês conhecem esse, né? A felicidade é interna, é sua. Ninguém pode dar para você e você não pode tirar dos outros. A propósito, se quer ser um bom pai, deixe ele ser, deixe seus filhos serem o que quiserem, o que devem fazer. Deixe eles independentes, sim, guia-os, obviamente. É um clima, não é a previsão do tempo de hoje. Hoje estou trabalhando no Happiness Team e é um processo muito difícil fazer sozinho. Eu montei um grupo de pessoas que conversam, interagem e faz com que você encontre seus valores, mas que tenha uma equipe que o ajude a manter isso em mente. Então, deixa eu resumir para você. São quatro estágios. Observação, que responde quem sou eu, o que eu amo, e depois analisar o que eu realmente quero de tudo que eu amo no mundo. O que eu já tenho, o que eu quero agora, em minha vida, agora, porque ela muda. E assim que você sai da análise, para o compromisso, escolho uma coisa e vou atrás dela, planejo, introspecto, coloco o chapéu da execução e agora vou atrás disso. Eu fiz todos os planos, talvez um plano emocional, eu sei que eu vou sentir ansiedade se eu trocar de emprego, eu sei que vai ser difícil, deixa eu anotar algumas coisas enquanto eu estiver, para quando eu estiver com ansiedade. Eu vou ficar feliz de responder o que significa o que é sentimento. Na verdade, é o seu subconsciente dizendo o que é bom, o que é ruim, mas você pode ir até o seu subconsciente entender se os seus sentimentos fazem sentido, se estão calibrados corretamente, porque você não pode suprimir as suas emoções, elas dão muitas indicações do que está acontecendo em sua mente. Se você sente ansiedade para sair de um trabalho que não gosta, para ir para outro que gosta, é só o seu animal interno dizendo não mude. Você já viram um gato entrando numa nova casa? casa, eles podem nem comer por dois ou três dias, porque eles têm medo do novo. Vocês podem treinar aquele gatinho que tem dentro da sua mente. Sim, nós vamos guardar dinheiro, nós vamos tentar, podemos voltar atrás. Isso acontece, por exemplo, quando você abre uma nova empresa. Então, se pergunte, o que está impedindo você? O que está no seu caminho? O que eu preciso fazer para decidir mudar a minha vida? e uma vez que você começa a se mover, é aí que o desafio aparece. A jornada é heróica. Todo mundo dentro e fora de você diz para você pare, não se arrisque, volte para sua vida confortável, para estabilir dele. Há um livro que eu gosto muito, Turning Pro. Você quer ser um profissional? É a pergunta que ele traz. Ou você quer ser um amador? Se você quer ter uma vida profissional, será difícil, exigente, você precisa aparecer, fazer quando não quer, e o resultado é inigualável. Se você quiser ser um amador, viva como os outros, não entre em encrencas, mas aí você vai viver na sombra. Em qual sombra de quem você está vivendo, ou do que? você está vivendo na sombra do seu eu possível. Você sabe o que poderia ser, mas não é. E é por isso que as pessoas ficam depressivas e entram em estados ruins, porque elas sabem que não podem, elas sabem que não podem mentir do que você poderia estar fazendo, o que poderia tentar alcançar. não importa se você tem ou não tem sucesso, mas tentar apareça, busque alguma coisa que você realmente quer, que o seu coração quer. É isso que a vida é. Então, por que estou ganhando ou perdendo motivação? Quem pode me ajudar? Consiga mentores. E a última coisa é que as pessoas fazem tudo isso, pessoas de sucesso, bilionários, e eles não são felizes, porque eles não sabem como celebrar. Alguém disse para eles que ter sucesso é sentir culpa, e isso é filosofia ruim. Celebre a si mesmo, desfrute a sua vida, diga, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu fiz uma coisa bacana, eu fiz uma longa vida de coisas, de coisas boas na minha vida. E sempre tento refletir sobre isso, ao longo da semana. Eu comecei em 2012, e muitas vezes eu me sinto triste, eu abro essa lista e me lembro de quão maravilhoso eu sou. Tudo que eu já fiz, que muitas coisas você esquece, porque somente o subconsciente, normalmente você diz que as coisas boas são automáticas, e as coisas ruins você lembra mais, as coisas ruins que você fez, nunca desaparece, mas as coisas boas que justifiquem onde você está, independente, com riqueza, com uma casa, uma família, relações boas, como tudo isso aconteceu? Lembre-se sempre de celebrar, descansar, fazer aquela viagem que você disse que queria fazer quando ia se aposentar. seja valente, melhore suas relações, parece, eu estou parecendo um guru de autoajuda, mas isso é baseado em filosofia, se quiser ouvir Tony Robbins, alguma coisa está, algumas coisas são boas, outras coisas são ruins, ele não se baseia em filosofia, mindfulness, isso é ciência, lembre-se do significado de ciência, a forma de entender o mundo externo, seja biologia, física, química, a ciência de dentro de nós mesmos é a filosofia, a consciência é muito complicada do que qualquer coisa material, então, muito obrigado, eu quero agradecer a todos vocês e convidá-los a lutar conosco e lutar por sua própria felicidade e pela liberdade, muito obrigado.